Primeiro, Deus cria os céus e a terra com o seu grande poder. Está lá em Gênesis, cria em seis dias. Cria o céu, as estrelas, cria a terra, os animais. No sexto dia, ele cria a chamada coroa da sua criação, a obra-prima. Tudo que Deus criou foi bom e foi perfeito. Mas existiu algo que foi a sua obra-prima, foi o homem. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de modo que nenhuma outra criatura foi feita a imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Ninguém, nada em todo o universo. Mas o homem, ele decidiu criar a sua imagem e semelhança. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que Deus tem os seus atributos, características pessoais de Deus.